Olá, tudo bem? Nós somos Josimara e Luiz Fernando, líderes do Geração Cia. Estaremos ao vivo nesse sábado, dia 30 de maio, às 20h, pelo canal da Igreja Cia no YouTube, compartilhando com você que é pai e mãe algumas estratégias para dar conta da rotina nesse período em que as crianças estão em casa e como cuidar da mentalidade nesse período de desafios e crise em que estamos vivendo. Sábado, amanhã, às 20h. Não perca! Convida a sua família, pai, mãe e vem! Deus abençoe! Deus abençoe!